Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e resilientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo pra baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue pra dengue. E aí galera da TV Noroeste, aqui quem fala com vocês é o Fred. Olá moçada, aqui é o Gustavo e nós também estamos ligadinhos aqui na TV Noroeste, tá bom? É isso aí. Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste Prefeitura oferece suporte ao cidadão com o objetivo de agilizar serviços de regularização da iluminação pública e vazante. Matheus Rocha é o mais novo talento brilhante da música gospel do nosso município. Tu és meu refúgio O país voltou a perder milhares de vagas de empregos formais no mês de maio. E a TV Noroeste terá a partir desta segunda-feira o novo quadro Profissionais de Sucesso em nossa programação. Estes são alguns dos destaques do Jornal Noroeste que está no ar. Boa noite. A Prefeitura Municipal de Vazante realiza o serviço de suporte ao cidadão a fim de agilizar o atendimento e solução do problema apresentado com relação à manutenção da iluminação pública. Os serviços estão sendo realizados há cerca de dois meses e aproximadamente 60 chamadas já foram atendidas. O cidadão que presenciar alguma irregularidade no funcionamento da iluminação no município pode procurar a Secretaria Municipal de Administração levando a conta de energia para fazer a reclamação online. Após a reclamação, poderá ser acompanhada em tempo real o status da solicitação. Para isso, basta o solicitante procurar o setor responsável. Há uma melhoria significativa nos serviços após essas ações da Prefeitura Municipal de Vazante. E vale ressaltar também que essas solicitações de reparos na rede de iluminação pública também podem ser solicitadas através do 0800 033 2955. E com apenas 15 anos, Matheus Rocha é o sucesso e talento revelado de voz e autoria de músicas góspelas no município de Vazante. Conheçam agora essa grande revelação. Música Pai, eu não sou nada sem Ti Sinto a presença, eu não posso viver Oi Senhor, Tu és o meu pastor És o meu Redentor O Deus em que confio Tu és a minha salvação És a minha habitação O pão de cada dia O meu sustento Tu és o meu refúgio Ó Deus criador Mesmo eu sendo falho Tu és a minha rocha O meu escudo protetor Em meio às batalhas Eu não vou desistir Pois Tu estás comigo Melhor isso a ouvir Que lida Matheus, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida como cantor com apenas 15 anos de idade. Pois é, minha vida começou, eu gostava muito de música, eu sempre escutava meu pai cantar, foi uma inspiração maior. E quando eu era bem pequeno, eu gostava muito escutar sertanejo, escutava muito rock. E eu até pensava que eu ia ser um cantor sertanejo. Mas eu cresci dentro da igreja, eu cresci escutando a minha mãe muito. E quando eu tinha, lá pros meus 10 anos de idade, eu comecei a perceber que eu tinha um chamado, que era cantar pro Senhor Jesus. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente nasceu pra cantar uma coisa, mas o Senhor fez com que ele pudesse me surpreender. Porque eu achava que eu ia ser um cantor de outra coisa. Mas, depois de muitos dias, eu comecei a ver que o que o Senhor tinha pra mim era bem maior do que fama, do que riqueza, do que tudo. Porque o Senhor, ele quer que a gente, primeiramente, que a gente cante e adore somente a ele. Não que seja errado a gente cantar outros estilos musicais, mas primeiramente pra ele. Quando eu tava passando por muitas lutas assim dentro da igreja, sabe? Porque eu mexia com gente, sabe como que era. E até que um dia eu falei assim, mãe, eu não tô querendo saber de igreja não, porque é muito difícil, muito complicado. E eu fui e falei assim, hoje, acho que eu não dou conta mais. Foi até que a gente foi na casa da minha avó e quando de repente, tinha até um passo lá no nome de Deus, e ele começou a falar tudo o que tava acontecendo na minha vida. Ele foi, é, Deus usou ele assim de uma forma, com tudo. Que eu tocava, que eu cantava, que Deus ia me exaltar num certo tempo. Mas, primeiro, eu não tinha que olhar pro homem, mas eu tinha que olhar somente pra ele. E foi aí que, depois disso, minha vida mudou, sabe? Depois eu passei a me identificar somente com Deus, a minha fé, tipo, foi lá no alto, e depois disso a minha vida mudou. Hoje eu só vivo pra ele mesmo. E daí pra cá, só cantando música que eu gosto. Só cantando música que eu gosto. Canta mais um pouco pra gente, então. Claro. As feridas que o tempo não curou, Quase a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar. Estão cansados de ir sozinhos caminhar. Meu coração será você, teu altar. Mão em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, Tudo com a fé para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, E tudo com a fé para o meu bem. E eu choro mais. O choro pode durar uma noite. Mas a liga vem pela manhã. Estou formado na rocha e na árvore. Estou formado em ti. Mateus, você disse que tem músicas de autoria sua. Quando você para para poder escrever uma música O que é que te inspira? O que mais inspira sim é a palavra de Deus Eu fico vendo porque A palavra de Deus A cada dia, se a gente for ler ela Se a gente começar a ler Tipo um salmo, o salmo 23 O Senhor me passou e nada me faltará Se a gente for analisar bem o contexto A gente pode tirar várias coisas E principalmente Quando eu vou escrever Eu tiro mais da palavra de Deus Eu fico vendo Tanto que Deus é bom na minha vida Que nenhuma música Todas as minhas canções que eu fiz O Senhor me deu Foi quando eu estava orando de madrugada Foi quando eu estava nem pensando De repente Vem palavras e eu só escrevi Foi até que a minha primeira música Eu cantei, escuto o protetor Eu tinha acordado de madrugada Me levantei e comecei a orar E falei com o Senhor O que o Senhor quer de mim nessa noite? Há bem um tempo Eu já estava orando Pedindo o nome para compor A gente tinha orado 30 dias Eu até falei com o Deus Senhor, eu quero Eu quero escrever Eu quero o dom para compor E quando de repente Eu estava lá orando na madrugada E eu falei com o Deus O Senhor, o Senhor quer de mim? O Senhor foi e disse assim comigo Pegue uma caneta Um papel e escreve Que hoje eu te dou o dom para escrever E quando eu Eu te dou o dom para compor E quando eu peguei a caneta Não sabia nem o que eu vou falar O que eu vou escrever Eu comecei a falar assim Senhor, Pai Eu não sou nada sem Ti Sem Tua presença Eu não posso viver E comecei a escrever Desde a primeira palavra Até o refrão Tipo, isso foi Não para me gloriar em nada Mas foi em dois minutos Eu escrevi aquela canção E depois no outro dia Eu acordei assim Parece que eu escrevi uma música Parece que Deus me deu uma música E depois eu fui Peguei alguns acordes Fui escrevendo E fui ver o que Deus fez na minha vida Então Esse é o testemunho da minha vida Depois disso também Minha vida mudou Então Hoje o Senhor É o meu escudo Protetor mesmo Então canta para a gente Mais uma que seja de sua autoria Vou cantar então A próxima que eu vou gravar Senhor Eu preciso de Ti Só tenho pensado Em desistir Andei pelo vale Pois eu conhecia O mundo Provei a dor Sobimento Saciando o prato vazio Mas percebi Que o Senhor ainda me ama E que bate em mim a porta E tanto me chama Meu filho volta Quero te salvar Sempre é difícil de entender O porquê Mas os pensamentos Sempre vão prevalecer Pois são maiores do que os teus No mundo Verás Sou teu Deus E pra sempre Você O jovem Rafael Silva O jovem Rafael Silva Oliveira De 20 anos Se entregou na manhã Deste último sábado Juntamente com seu advogado Na delegacia de Presidente Olegário Ele disse que matou Edson José Pereira De 54 anos Que estava desaparecido Desde a última quarta-feira Em Lagamar A golpes de faca E escondeu o corpo Às margens da MGC 354 E uma adolescente De 17 anos Também teria participado Do crime De acordo com a ocorrência Rafael confessou o homicídio E levou a polícia militar Onde o corpo se encontrava Segundo o jovem O assassinato aconteceu Após a namorada E ele Manterem relações sexuais Com Edson José Que teria se negado A pagar pelo programa Que já era costumeiro Entre os três Indigado por não ter recebido Rafael apoderou-se De uma faca Que se encontrava No interior do veículo E desferiu vários golpes Contra a vítima Não sabendo dizer Quantas facadas foram E em seguida Escondeu o corpo No meio de um matagal Nas margens da rodovia Após o homicídio Rafael e a menor Saíram na caminhonete Da vítima E percorreram Várias cidades da região E quando retornavam A Pato de Minas Abandonaram o veículo Na BR-365 Próxima localidade De Serrinha Dizendo que a caminhonete Teria apresentado defeito Diante disso Rafael e a menor Foram apresentados Ao delegado de polícia Para as demais providências A arma do crime Não foi encontrada Edson foi encontrado Com quatro perfurações A faca Sendo uma no pescoço E outra no tórax Mudança na aposentadoria Não resolve o problema Da previdência E é solução momentânea Foi o que afirmou O ministro da previdência E assistência social Carlos Gabbas Sobre as novas regras Da aposentadoria A presidente Dilma Rousseff Vetou a proposta 85-95 Aprovada no congresso E criou um novo cálculo 85-95 Significa que o trabalhador Pode se aposentar Quando a soma da idade E tempo de contribuição Foram 85 No caso das mulheres E 95 anos Para homens O ministro Carlos Gabbas Dá um exemplo De como fica a situação Do trabalhador Com a forma progressiva De acordo com o ministro Da previdência A medida é paliativa A forma progressiva Para o cálculo Da aposentadoria Como alternativa Ao fator previdenciário Foi proposta Por meio de uma medida Provisória E publicada No Diário Oficial Da União Os quatro presos Temporários Da 14ª fase Da Operação Lava Jato Devem ter prestado Depoimento A Polícia Federal Nesta segunda-feira Os questionamentos Tinham sido marcados Para o último sábado Um dia depois De serem presos Mas foram adiados Para esta segunda-feira A Polícia Federal Não confirmou O horário Em que eles seriam ouvidos A prisão temporária Dos suspeitos De atuar no esquema De corrupção Na Petrobras Vence no dia 23 E pode ser prorrogada Por mais cinco dias Essa fase da operação Chamada de Erga Omnis Tem como alvas Empreiteiras Odebrecht E Andrade Gutierrez E investiga também Crimes de formação De cartel Fraude Alicitações Corrupção Desvio de verbas públicas Lavagem de dinheiro Entre outras Segundo o Ministério Público Federal As empresas tinham esquemas Sofisticado De corrupção Ligada a Petrobras Envolvendo pagamento De propina Diretores da estatal Por meio de contas bancárias Secretas no exterior Os presos Que devem ter prestado Depoimento Nesta segunda-feira São Alexandrino de Sales E Cristina Maria E Cristina Maria Da Silva Ligados Ao Odebrecht Além de Antônio Pedro Campelo de Sousa E Flávio Lúcio Magalhães Ligados A Andrade Gutierrez Outros oito Investigados Da atual fase Da operação Foram presos Preventivamente Sem prazo Determinado Para deixar a prisão Entre eles Estão o presidente Da construtora Andrade Gutierrez Otávio Marques Azevedo E Marcelo Odebrecht A CBF Desistiu de recorrer Da punição De quatro jogos Suspenso Imposta pela Comebola Ao atacante Neymar E por conta disso O jogador Deixou Santiago Nesta segunda-feira E sem Neymar E com Robinho Brasil venceu A Venezuela Por 2 a 1 Pela última rodada Da Copa América Em Santiago do Chile Neste último domingo Aos 10 minutos Do primeiro tempo Tiago Silva Abriu o placar Para o Brasil Mostrando a superioridade Da Canarinha No começo do segundo tempo Firmino ampliou Mas no final da partida A defesa brasileira Deu espaço E a Venezuela Marcou seu gol de honra Com a vitória A seleção brasileira Garantiu sua vaga Nas quartas de final Da Copa América E vale lembrar Que o ranking Da competição Contará pontos Para o ranking da FIFA Que será usado Como critério Para as eliminatórias Da Copa do Mundo De 2018 Confiram agora Os melhores momentos Deste jogo Trazer mais confiança Para os jogadores E a jogada Vão sair com mais frequência Vamos ver então Os melhores momentos Deste primeiro tempo Vamos acompanhar aí E começa logo Com o gol do Brasil De cada vez Mas pegou bonito Ele pegou de chapa O Thiago O gol de centroavante E é difícil E é difícil né Sobrar aquela bola ali Nessa altura Assim né De chapa E pegou rápido Olha a bola Foi veloz Ela foi a 90 km por hora E aí mais Esse outro chute bonito Júlio Você que jogou De meio campo É o chute da confiança Não é fácil Você bater de primeira Da forma como A bola chegou Para o Rodrigo A Venezuela teve o que Um chute de longe Que a bola subiu demais Quer dizer Não chegou a levar perigo não né Olha só Vamos ver a movimentação Do Willian ali E o lançamento Com o Felipe Luiz A área livre Lá você está vendo Toda aquela área livre A finalização E a defesa Do goleirão da Venezuela Essa virada de jogo Que nos jogos anteriores A gente viu Mas muito lentamente Dessa vez foi muito rápido E chegou com surpresa Ali o Felipe Luiz O Willian está bem né Melhor do que nos outros jogos Não dá pra você destacar Ninguém que esteja ruim Todos eles estão No mesmo nível Cada um dentro Da sua característica né Essa é uma bola Que foi cruzada Que não teve na verdade Nenhuma intenção De encobrir o Jefferson Já saiu Já foi pra ataque A bola lançada Você vê na repetição Como levou vantagem O Felipe Cotinho Depois da recuperação De bola Ele teve sim A chance Do segundo gol brasileiro É sobre esse jogador aí Esse 17 O Martini É um jogador Muito veloz O Brasil leva Cinco jogadores Pra área Partiu Jogou Pra área No toque de cabeça Quase que a história Se repete Linda Mas voou Foi no terceiro andar O Thiago Silva E cabeceou certo Cabeceou pro chão Saiu como um chute A cabeçada Do Thiago Silva Grande defesa Do goleiro Marouca A bola ainda Passou pelo Robinho Virada de jogo Coisa que não vinha acontecendo né Tanto da direita Pra esquerda Como da esquerda Pra direita E olha o Guilherme Tava na direita Agora já tá aqui na esquerda Já partiu pra linha de fundo Já fez o cruzamento Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do Brasil E a bola Brasil Brasil Firmino é o nome dele Linda jogada do William Botou na cara do Goldsperifaz O Firmino fez Saiu com um gesto característico Que ele Ele tinha aproveitado As oportunidades Apareceu de centroavante E apareceu de centroavante Mesmo né E o gol bonito Com virada de jogo O William tá muitíssimo Bem no jogo Ela com o pé direito Botou pro Firmino O Firmino só escorou Só deu tapa Saiu pro abraço Ou seja Bonito gol Fez um no primeiro No começo do segundo tempo Faz outro agora No começo Ele pensou em tirar a camisa E viu que ia fazer uma bobagem Porque tava Amarela E a comemoração foi pra alguém É Foi A primeira também foi Essa aí também foi Tenente Arango Vai bater de perna esquerda Ali uma boa Pra quem bate de perna esquerda Barreira Brasileira formada Você tá vendo aí o Arango 35 anos de idade Perna esquerda Partiu Bateu A pessoa foi nela Deu um tapa Com a mão direita Meteu pra fora No centro do gol Mas a bola Deu uma caída Noquilo que o Júnior Chama de chute elevador Né Júnior Que a bola desce De repente Precisa saber Bater essa bola Não é fácil não Viu E ganho contra o ataque Olha contra o ataque brasileiro Robinho Já abriu Lá pela direita Já são cinco brasileiros Correndo Partido Pra cima da defesa A venezuelana Robinho tá pedindo Tentou bater Progão Bateu pra aqui Foi tudo certo Faltou um pouco de potência Ele buscava Dar um tapa na bola No canto Fez gol contra a Argentina Ele e Robinho Foram campeões Em 2007 Junto com o Dunga E tem gol Do Davi Jogando pelo meio Exatamente Do Daniel Desculpa Do Daniel Alves Jogando pelo meio E também Na Copa das Confederações Ele chegou a jogar Com o Michael E ele na cobrança Olha aqui O Thiago Já fez um gol Já quase fez o segundo Insiste O time brasileiro Bonito O giro Do Davi Espetacular Espetaculoso Ele é um golaço Uma meia bicicleta Olha só Ele mesmo Disputou a bola O toque Vem de cabeça Bonito Não teve falta Ali Não teve pé alto Pra cima De ninguém Bonito Plasticamente bonito O lance Já fez gol assim Ou não Eu nunca fiz gol De bicicleta Sempre tive medo De machicar as costas Você fez gol assim Júnior? Só na areia Na areia Bastante Aí nós temos A cobrança Contra a seleção brasileira Essa é perigosa É um arango Ele bate bem Ele bate bem Em perna esquerda Vai tentar bater Caprichado Chegou o Jefferson Toque de cabeça Olha o gol Olha o gol Gol Da Venezuela Mico Aproveitando Uma linda Cobrança Do arango O Jefferson Chegou na bola Ela tocou Na trave esquerda Voltou O Mico E você tá vendo aí O Nicolas O Mico Muito bonita A cobrança Passou ali Raspando a cabeleira Do Davi Luiz O Jefferson Fez a defesa parcial E ficou pedindo Um impedimento Não tava não No momento da cobrança Ele tava na mesma linha Do Thiago Portanto gol legal É O que interessa É o momento da cobrança Às vezes A gente fica com a sensação Que o jogador Não vê direito a regra Mas ele Instintivamente reclama E só não No gol legal Na Venezuela Fica muito lá atrás Da chance O país voltou a perder Vagas de empregos Formais em maio No mês passado Foram fechados 115.599 postos de trabalho Segundo dados Divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego Este foi o pior resultado Para meses de maio Desde o início Da série histórica Do indicador Em 1992 Também É a primeira vez Em que há corte de vagas Em um quinto mês do ano Considerando todos os meses O resultado é o pior Desde dezembro Quando foram cortados 555 mil postos de trabalho No Brasil Você terá outras notícias Diariamente no nosso site www.tvnoroeste.org E também pode conferir Esta e outras edições Na nossa página do Facebook .com Barra Noroeste Vazante Uma ótima semana a todos E até amanhã Você confere agora O novo quadro da TV Noroeste Chamado Profissionais de Sucesso Onde mostraremos A história de vida Do Sr. Oswaldo 40 Que está invasante Há mais de meio século de vida Vejam Para começar o programa Profissionais de Sucesso Da TV Noroeste Vamos falar sobre A vida do Sr. Oswaldo Faria Duarte Mais conhecido como Oswaldo 40 Sr. Oswaldo Como começou a vida Do Sr. em Vazante Ah Linha mesmo ainda Compreendendo É isso Mas As coisas passadas Que a gente lembra Tudo ele não sabe O que é mais O Sr. está com quantos anos De vida, Sr. Oswaldo? Estou com 84 Está novinho Rapazinho Conta um pouquinho Sosaldo Alguma coisa que o Sr. tem lembrança Que o Sr. viveu Que o Sr. ficou feliz aqui em Vazante Eu estou feliz Estou feliz aqui Tem meus lotes Tem 4 lotes Tem a casa ali Tem essa aqui E as lembranças que eu tenho E as lembranças que o Sr. tem do futebol Futebol Golo Golo O Sr. era bom de bola, Sr. Oswaldo? O que eu gosto de futebol É sair os golos O Sr. já fez muito golo? Eu gostei Marquei muito Eu não entrava no campo Não marcava golo Nem Mesmo, Sr. Oswaldo? É Quando os companheiros não ajudavam Eu passava para o Riva E marcava meus golos Sozinho Você gostava mesmo? Menino 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 Mas estava Lá de Minas Guardamó Tudo Era Lagamar Até o presidente delegado Eu fui uma vez Eu não faço nada de contraria a ninguém Nem de tratar Nem de purificar Não pude com ninguém Se não puder fazer o bem Tudo mal Também não faz Oswaldo Vamos falar agora dos cachorros Que o Sr. é apaixonado por cachorro Todo lugar que o Sr. vai Os companheiros estão juntos O que o Sr. fala desses animais? O Sr. não me perde vista Os cachorrinhos estão sempre aí Os quatro Os cinco Mas sai mais Os quatro Os cinco E tudo gordinho Bem cuidado, né? É Bem cuidado Os alírios com medo Os meninos Estão tudo lá dentro Fica tudo arrumadinho Lá pra eles Oswaldo Aqui em Vazante Qual o lugar que o Sr. mais gosta? Aqui mesmo No cantinho do Sr. Lá Sem vender a minha De lá ali Sem vender as outras de lá Mais três Quatro É É um nutriamento Que você tem lá embaixo Então o Sr. é feliz? Feliz Graças a Deus Né? Ninguém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto